O maior sindicato de Minas Gerais e terceiro maior da América Latina está sob risco de fechar as portas. Isso porque o governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, judicializou uma greve realizada em 2022 pelos trabalhadores da educação, cujo processo resultou em uma multa de mais de 3 milhões de reais. O valor inviabiliza as atividades da entidade por três meses. Diante da situação, o Sindicato iniciou uma campanha de arrecadação para manter a instituição de portas abertas. Nós não podemos aceitar esse calabouca, porque uma multa de 3 milhões e 200 mil reais é para inibir mesmo a ação sindical, para fechar as portas do sindicato. O Sindicato é importantíssimo para que o movimento sindical tenha vigor em Minas Gerais e para que a classe trabalhadora tenha êxito nas suas reivindicações. A categoria chama atenção para o fato de que a greve em questão já foi paga com dias repostos. Além disso, outras categorias que também cruzaram os braços no ano passado, como os trabalhadores das forças de segurança, não enfrentam a mesma situação. Desde 2019, início do primeiro mandato de Zema, todas as paralisações realizadas por educadores foram judicializadas. Também na Justiça, o governador tenta tornar inconstitucional a lei que estabelece o piso salarial em Minas Gerais. Denise Romano, coordenadora do Sindicato, destaca outros ataques ao setor, como o não cumprimento do investimento mínimo determinado por lei na educação pública e a aplicação inadequada do Fundeb em projetos privados. Na avaliação de Denise, as denúncias e a atuação aguerrida do Sindicato são motivos para a perseguição política. O objetivo não é simplesmente o pagamento da multa. O objetivo do governo do Estado é fechar o maior sindicato do Estado de Minas Gerais. É fechar o sindicato que dá voz à categoria da educação que está massacrada pelo governo do Estado, que não recebe o piso salarial. Minas Gerais não paga nem o piso proporcional que propagandeia nas ações de mídia e nas redes sociais. Nem o proporcional Minas Gerais paga. Minas Gerais pratica o pior vencimento básico do país. A grande sanha, a grande virulência com que a educação é atacada é justamente porque nós temos recursos vinculados. O governo é obrigado a investir. Então, o objetivo aqui em Minas Gerais é privatizar o recurso público da educação. A ideia dele é privatizar e vender todo o Estado de Minas Gerais. E ele sabe que a luta dos educadores e educadoras com a escola pública de qualidade, pela questão do fio salarial que ele não paga, pela questão do Fundeb que ele deu calote, é um empecilho para ele. Por isso o ataque que ele faz à entidade sindicútil. Mas nós, da CUT Minas, com os nossos sindicatos, vamos fazer a luta, inclusive na questão estrutural, de manter o sindicato vivo enquanto corre esse processo na justiça. Procurado pela nossa equipe, o governo de Minas Gerais não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta reportagem. Quem quiser contribuir com a campanha de arrecadação do sindicato, basta entrar no site sindiutmg.org.br.